O decreto número 7804 assinado pela presidenta Dilma Rousseff no último dia 13 de setembro assegura a inclusão da construção do Rodoanel em Cuiabá com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento. Em audiência com o diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, Jorge Flaxi, em Brasília, o governador Silval Barbosa tratou dos últimos detalhes. Hoje aqui ficou oficializado, agora depende de nós encaminharmos todos os documentos necessários, o plano de trabalho, de aplicação dos recursos e eu acredito que ainda este mês é bem provável que é possível conveniar aqui com o DENIT. O Rodoanel compreende as rodovias federais 070, 364 e 163 e contorna a capital matogrossense. É uma obra que irá solucionar a estrutura viária no entorno de Cuiabá, desafogando a rodovia dos imigrantes, que é a única ligação entre a região norte de Mato Grosso com a região sul e também irá diminuir o tráfego de veículos pesados pela área central de Cuiabá. Assim que concluída esta obra, sem dúvida nenhuma, além de trazer um aspecto de urbanismo muito bonito para a cidade, ela resolve o problema de trânsito hoje que temos na passagem de Cuiabá, indo para Rondônia, indo para o norte, indo para o sul do estado também.